E aí É 2 anos lá, vamos colocar que está 1 a 0 para o Nego Alisson aqui, galera? 1 a 0 para o Nego Alisson Você não escreveu que o clube do jogo... Ah, sim, senhor Fala aí, fala assim Tá aí, gente, rapaziada, é o seguinte 200 bal da ficha Os dois jogam com a mão, o Maicon joga pescando O Nego Alisson pagando... acho que é as bancas com o Maicon Porque você vai ter que jogar pescando Esse jogo acabou de começar, tá, gente? 200 bal da ficha É 2 a 0 É 2 a 0 o negócio já chegou já tomando já... 2 a 0 Galera, eu tentei abrir aqui em alta qualidade hoje, tá, gente? É, o Maicon com camisa e o Maicon sem camisa, exatamente isso daí, viu, gente? O Maicon jogar pescando, eu nunca vi o Maicon jogar pescando, já vi jogar com um braço só É, o Maicon e o irmão dele... Não, Olisson, não é assim E tem duas bolas pretas na mesa, hein? Duas bolas 8 ainda, hein? O que que é isso, General D'Amiguel? O que que é isso, General D'Amiguel? O Fábio Abravanel vai estar no evento? Não, Maicon, não é assim O que é isso, General D'Amiguel? O que é isso, General D'Amiguel? Já tá um parrado natural, hein? Oxi O que é isso, General D'Amiguel? 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 Ah, vai que não, você e seu filho de amarelo tava na reunião? É, ele parece comigo que eu não é mais novo, mano É, tá pegando moleza aqui o Alisson por enquanto, hein? O Maicon joga pescando, hein? Porque o jogo é muito barato O jogo que o Maicon tá acostumado a jogar é muito barato, né? 3x0 o Alisson Compre uma internet 5G, vai que não é? Precisa ter 5G aqui no Brasil ainda, né, galera? Tá 3x0 ainda, né? Não foi mais nenhuma, não, né? É, aqui tá 200 na Lapada, mas tem muita poça por fora aí, viu, gente? É, o Pela Frango ontem fez aí, tá soltado nos canais, eu não... Bate mal! Oi? Não é, parece né, mas não é não Não é não? Não é não É que tão falando que o Maicon é irmão do Nego Olson Eles são bem parecido, né? Eles são bem parecidos, André, mas de boné Os dois com o boné virado pra trás Olha lá Aí, mata bem pouquinho Ih, o Maicon pegou em fio desencapado aí, gente Aí, mata as pelotas mesmo esse Nego Olson aí, viu? Esse Nego Olson, acho que é de Goiânia, viu? Olha o Silvano Santos chegando aí O Papaguara não está mais patrocinando? Não Se o Maicon está jogando pescando, é a primeira vez que eu vejo o Maicon jogar pescando, hein? O Maicon inventa tudo quanto é tipo de jogo A firmeza que ele tem no braço também é impressionante, né? É, galera, o pessoal que já está chegando, chega deixando o like Apesar que o Nego Olson é de Goiânia Não sei se há para o texto entre os dois aí Com camisa ou sem camisa É, eu estou compartilhando o link aqui no WhatsApp Daqui a pouco eu dou uma atenção pra vocês, tá, gente? É, o Filipeiro joga muito com o braço apoiado, né? Mas o Nego Olson, não sei se ele tem a mesma força Mas com o braço apoiado O Filipeiro não faz nada pra vocês É, Maicon, pega logo a sua linha Antes que a coisa, antes que seja tarde, hein? 4 a 0 4 a 0 o Nego Olson Já está levando 200 Então o Maicon está indo por fora ainda Olha, gente, está escrito aí que o Maicon joga pescando, tá? Mata duas, joga pescando Mas ele tem que sair de suicídio ainda, tá? É que é muita coisa pra colocar na tela aí pra vocês Baianinho está por aí, Baianinho não está por aqui, tá, gente? Olha lá, o Pelafrango pegou nas bolas É, esse do Pelafrango foi muito engraçado ontem Quem estava na... Olha lá, chama o Mendigo pra dar entrevista Ixi, Mario, olha Ixi, é muita aposta por fora É cobrador com o Maicon e Companhia Limitada Olha lá, o Maicon está pegando Dá uma olhada Está 200 por lá, pode ficar sossegadão, está muito mais, viu? Olha lá, cobrador pegando tudo Dá uma licenciinha, por aí, gente? Aí, menino É, o cobrador está pegando de roda no Maicon Está indo no Maicon agora Rapaz, a mesa encheu de dinheiro, de repente, hein? Apareceu nota de senha, não sei nem da onde que apareceu tanta nota de senha O que é que eu... Ah, pode ter até nota de 200 aqui Eu até dei um... Pronto É, cobrador, Maicon, tudo pegando a aposta por fora É, até agora o Maicon não conseguiu bater nenhuma E aí, galera, já batemos mil likes Já vamos rumo a dois mil likes, segue Passa aí, deixa seu like Ih, rapaz Olha lá, o cobrador Cobrador está rezando que ele colocou bastante nesse jogo aqui, hein? Oh, Maicon Eu vou pegar Calma, cobrador Ô, Chitãozinho, tudo bom? Beleza? É, galera, foi tudo por fora Fez a rapa Fez a rapa o cobrador aqui, cara O Maicon também, dá uma olhada aí Forraram tudo no mato só Foram devagarzinho, perderam 200 De repente, não sobrou nem pena do dinheiro, viu? É, será que o Maicon também, o Maicon também tá levando o Oscar também, igual o Will Smith, vai levar o Oscar de ator aí? Fez o baratino de duzentão, hora que valeu um monte de grana Galera, tá um pouquinho mais aberta a câmera aqui, gente, pro pessoal poder... Vamos ver, vamos subir um pouquinho aqui O pessoal vê a reação da galera que tá postando por fora Como é que tá a qualidade de imagem hoje aí, galera? Hoje eu dei uma forçadinha aí na qualidade de imagem É, o cobrador encheu a cartucheira O pessoal tá querendo saber do Pela Frango, hein? Sério, o Santiago chegando junto na live E aqui, pra quem olhar rápido, vai tá achando que é o Maicon contra o Maicon mesmo, mas não é, viu? Olha lá E o pessoal aqui, tá todo mundo torcendo contra aqui Só o cobrador e o Maicon que tão torcendo a favor aqui O resto tudo apostando contra, viu? Pela Frango virou sensação da sinuquinha Pela Frango virou sensação da sinuquinha Depois daquela bola de ontem É, são irmãos, é Aí tá tudo em casa aí É, ontem o Pela Frango pôs emoção no jogo E ó, tem a bola do dinheiro Rapaz, o negócio ficou quente aqui Porque esse jogo chamaram pra jogar de 200 com o Maicon O Maicon é barato, né? Tá acostumado a jogar jogo caro, né? É, aqui deu o Nego Olson O cobrador fez o serviço na molecada lá em Brasília, viu? E ó, aqui Valeu Ademir, ó, imagem e áudio, ótimo Pode colocar na qualidade de 720, vai ficar top show, viu gente? Ó, até o Gustavo Liso Oficial tá por aqui O Volkswagen não aproxima mais o zoom Galera, eu tô deixando um pouquinho menos de zoom Pra poder ver a reação do pessoal que tá postando aí, ó Tá dando pra ver bem aí E lembrando que o Maicon tem que jogar pescando Pescando é com o braço só no ar, tá gente? Não pode apoiar o braço, ó Pode ver que ele não apoia o taco, ó Ó lá Pescando é complicado, hein? Valeu amigo anônimo, tamo chegando a galera toda O cobrador é o mendigo da sinuca, hein? Ih, rapaz, olha que comemoração do cobrador Ih, rapaz, olha que... A bola voltou numa velocidade É, o Maicon já matou a primeira, então a gente só precisa de mais uma dessas duas aí Lembrando que ele joga... Não, o Maicon... Ele matou, preparou e errou Bola de palma aqui É, agora fez ali pro cobrador, dá uma olhada a cara de alegria do cobrador Ó lá, dá uma olhada aqui Ó a cara do cobrador de alegria Ó lá, cobrador pegando a aposta de roda Maicon também Ó lá, é, tô colocando duzentos na lapada, mas pode colocar aí que deve estar uns mil na lapada, viu? Só vou diminuir um pouco essa... Essa fonte aqui Ah, deixa eu deixar aquele like... É, vai ser aquele... É, vai ser aquele... Ah! Eu também... Ah! Ah! 5x2 5x2? Direto o Maicon tá perdendo 600, mas já ganhou bem mais pro foda ali Olha, mas o rapaz da aposta lá... Faz tempo que eu vejo como a gente tem visto... Pronto galera, olha aí, mil na lapada Ah! Com certeza tá uns mil na lapada aí Uh, desculpa aí É, vamos lá, vai por mil mais ou menos, né? Que tá aqui Michael e o cobrador pegando a aposta por fora A cara de alegria do cobrador, vê lá Vê se tá bom o jogo pra ele ou não E o pessoal, todo mundo chegando, já chega deixando o like galera Chega, vamos ver quantos likes a gente tá aqui Mil e quinhentos, vamos bater dois mil likes aí rapidinho galera E galera, pessoal que não é inscrito no canal, passa daí, já se inscreve no canal Pronto, agora a vantagem de matar duas já foi pro saco do Michael A única vantagem que ele tem agora é do suicídio Olha lá, João Marcos, se cada montinho tiver duzentos, cinco montes já daria mil, tem mais de cinco montes É, eu coloquei mais ou menos mil, né? É mais ou menos isso aí mesmo que você falou O que que é isso, mano? Só um xarope, olha lá, fez o serviço na molecada O bonito é quando o Michael e o cobrador ganham que eles já vão pagando, passando e fazendo a limpa Cara, o cobrador tá apostando mais de cem por fora, olha lá Pela frango ainda não chegou por aqui, viu? O Michael começou a matar umas bolas aí pescando que tá meio esquisito, hein? Bom, galera, vamos bater dois mil likes aí, só falta trezentinho Boa noite, Iron Man, Antônio Garcia, o pessoal chegando aí Pela frango tá igual o mendigo, sensação, é verdade Valeu, Rogério, Alex Hernandes, muita gente chegando aí E galera, queria agradecer vocês aí pelos setecentos mil... Ih! Essa foi tão fina, mas tão fina que não pegou Seis a três, essa daqui, essa daqui não encheu tanto a mesa, agora vai encher bastante É, pra jogar com uma mão, pensando que o Michael falou, pra jogar com uma mão a gente não tem firmeza Vai colocar... e quis colocar graxa ainda Vamos lá, voltamos aqui com você Ó, e por fora, junto com a mesa do Michael, tá dando mil reais É esse daí que eu falei pra vocês, mais ou menos uns mil na lapada, viu? O Michael até pescando joga muito Psyu em Chovais A Evagnão trabalha com o Mercado Livre, Shopee Tem interesse repassar esse produto pra fazer a gente fazer uma revenda? Tem, a gente tem sim Digita zap aí que a gente... Digita zap, entra em contato que a gente... Renan Samuel de Jesus Vieira Salve Vagnão, manda um abraço pra família Tavares aí de Paracatu Pro Carlos Augusto, Vugo Guto, GTS e família Tamo junto, muito obrigado Etie Princes Santos Silva, muito obrigado Pescando pelo PIX Ah, a bola ficou dentro da boca 7 a 3 Enchendo o dinheiro, enchendo a mesa de dinheiro Pescando é complicado, não é fácil não Pronto galera, quem quiser adquirir as camisetas, os bonés do canal Só digita taco aí nos comentários, beleza galera? O que é pescando? Pescando é com um braço só, sem apoiar o taco, tá gente? Pronto Ó o Birubiru, é o Birubiru, que é a forra dele contra o Fábio Manacajá, hein? Esse negócio mata muito, hein? Que o Ministério da Saúde adverte que o canal do Vagnão causa insônia e dependência Tá causando também divórcio, demissão do serviço Precisa tomar cuidado, hein? Porque o canal do Vagnão é perigoso Tiringa e o Chai do Zé L... São os donos da Lampelbet, sabe? Ixi, mais uma que devolveu de dentro Ô mesinha, vomitadeira, hein? Olha só! É, Maíché, pescando não é fácil não, hein? Tá comemorando ali o... Tá comemorando ali o nego Alisson É isso aí, agora o Maí Faster tem que deixar ele jogar, porque a mesa devolve, sai de dentro, né? O Fábio, o Fábio Maracajá vai tá por aqui também Vagnão Pintinho acho que não vai pra esse evento Por causa dos acontecimentos Era pra estar aqui já Os acontecimentos já foram tudo resolvidos Quanto custa a cerveja Eu acho que está 5 de latinha A Heineken deve estar uns 10 Eu não tive tempo ainda Acabei de chegar E outra também Tomei o nariz escorrendo Não sei nem se eu vou tomar hoje Vai que você ainda está armado Vai que você ainda está armado com a peixeira do Michael Não, você viu que Isso é coisa do Mazitec Que ele tirou foto lá e colocou nos grupos Lamp e os bet Lamp e os bet, exatamente Estou com a peixeira do Michael Na cintura O pessoal riu demais Se não deixar o like eu dou facada Viu gente Salve Pedro Neto Salve Pedro Neto Pelo menos a mesa está reta Ah galera, não aconteceu nada com o Pintinho Teve uma confusãozinha que teve lá com o Fábio Maracajá e tudo mais lá Com o Pintinho, o Frank e a companhia alimentar Mas já foi tudo resolvido Agora a bola embuchou ali Cadê o Fábio Vagnão? O Fábio ainda não desceu de Brasília Não sei se ele vem hoje ou não Ainda não chegou o Fábio E falaram que ele vinha amanhã Ele, o Vitor O pessoal de Brasília lá O Cleitinho está jogando lá O Luan Santana lá O Kayan Eu acho que é para eles vim tudo amanhã Ou chegar daqui a pouco Por enquanto não estão por aqui TJ Clipse Não, olha teu filho aí Ela Se não queira os da Maré Rio de Janeiro Tamo junto aí galera Pra que não coloque a moda do bolinho E quatro por quatro Porque não tem nenhum jogo Não, já foi comunicado eles Já falei para eles O pessoal está pedindo bolinho E quatro por quatro Foi a modalidade realmente Que o pessoal está pedindo aí Ai, 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 ai Essa saiu até feijão Que paulada, que cagada O Marco faz é rir Que bola aí É, a primeira foi na Bama Mas essa foi bem matada Explica a regra de jogar com uma mão O Marco tem que jogar com um braço Sem apoiar Ih, devolveu de dentro de novo Essas caçapinhas Estão judiando Do Caçapinha Estão judiando Do nego O Alisson Já devolveu três Ele já Qual o default? Qual dos dois é o verdadeiro O Michael Espirrou para fora da mesa a bola Pensa numa mesa boa Achei que Achei que o Michael estava sem camisa É o Michael com camisa Contra o Michael sem camisa O cheiro da gente aqui Parece que está Parece que está Ah, não É um cheiro de Aquele fumo de De cachimbos Está bebendo uma Não estou, viu, rapaz O pessoal quer saber Do pela frango O Michael está colocando Efeito Pescando Isso é um xarope Ou não Isso é um mentecapto Esse Michael De ter cheiro de efeito Caprichando na graxa Ali Pescando Ah, agora sim Fábio Tomando sopa Por conta do nariz correndo Agora Agora eu entendi É, esse Michael Jogando pescando É uma galinha Pela frango fez merda Pela frango ontem pegou as bolas No meio do jogo Valendo 60 mil Pela frango Achou bonito Achou bonito Foi lá e pegou as bolas Com a mão No meio do jogo O cara tinha matado Uma puta de uma linda O chinelinho Tinha matado a bola Ia descolar as outras duas E o pela frango Foi lá Ixi, maria Que sorte que deu o Michael Aí Olha, reclamou o Olson Boa noite, Wagner Pandé de Japeri Vamos ver se eu acho Aqui, ó Vê se eu tenho esse vídeo Aqui, eu coloco pra vocês Galera, vamos bater 3 mil likes Já temos 9 mil pessoas Na live Rapidinho Deixa o like aí Passa daí Deixa o like Vamos Vamos deixar Vamos deixar o like aí Pra chegar a 3 mil likes, galera É, rapidinho É, vaptivup Galera, como é que tá a imagem em som aí? Tem gente reclamando que tá travando aí Eu acho que tá tudo em ordem É, galera Era aqui, ah, rapaz Achei que... Vai pra JR Desentupidora Ah, o JR Desentupidora Um abraço aí, tamo junto Um abraço pro Pedro Neto aí também Fala que o Pix tá liberado O Pix pode mandar aí que... Tá liberado até 5 mil pra gente receber, tá? Pra mandar é só mil Vamos ver se eu tenho esse vídeo aqui, tá, gente? Que bola do Michael, hein, galera? Galera Galera Travou a live alguma coisa? Oi? Eu? Ah, tá Ainda não, ainda não Boa noite, JR Desentupidora Chegando aí 9 mil e 500 Vamos bater 3 mil likes aí, galera E olha, consegui o vídeo aqui Daqui a pouco eu ponho aí João Edu Daqui a pouco eu ponho o vídeo aí Pra vocês darem um pouquinho de risada aí, tá, gente? O pintinho ser cheio de perna Brinquinho E eu acho que eu não marquei uma pro outro Eu não marquei... Ah, é 8 a 6 É, eu não marquei uma pro outro 8 a 6, pronto É o Michael Das que tão valendo bastante grana Ele tá batendo, hein? Ih Olha lá, ele tá tendo torneio de bolinha aqui, tá, gente? Eu mesmo Cuidado aí, ó Acho que é melhor tirar essas garrafas daqui Antes que a gente chuta ela Que bola do nego Olha, sonho 9 a 6 Nossa, agora que tá decidindo o jogo O Pelafrango fica aqui Tirando a paciência do jogador Ah, tá, pelo amor de Deus É, galera Deu pra ver aí É um vídeo do... É um vídeo do Instagram, né? Mas o jogo só valia 60 mil reais Que ele meteu a mão nas bolas, sim Voltamos com o áudio aí, galera Voltamos com o áudio aí, galera Som ok Pronto É que eu coloquei o vídeo E acabou não voltando o áudio aqui Valeu, galera Ok, mais uma do Nego Alisson João Neto E Diego Ô, João Neto João Neto E Diego E Pedro Escadeira Mais uma do Nego Alisson Jogo esquentando aqui em Paracatu, gente Lembra que a gente tá no ginásio de esportes do Jockey Club de Paracatu Que é isso, Michael Pescando um atalho com uma firmeza dessa Eu, hein O Michael tá louco com esse partido Vou tirar essas garrafas daqui, pô Vai tirar, tirando Senão vai acabar quebrando É, jogo é difícil, hein Com o que é que o cobrador trabalha? Ah, o cobrador tem um monte de coisa A chance aí do Do Nego Alisson Se a bola devolver Ficar na boca aí Michael já tá olhando com uma cara aí já De quem não gostou Olha lá Olha lá E ainda tem que deixar o Michael jogar Porque ele joga pescando, né Nem deixou Falou, não Ah, sim Mesmo que 10 a 7 Boa noite, Valentim Fotos e eventos Tamo junto Mas não, você não aposta nos jogadores, não? Não aposta No intervalo eu ponho o vídeo pela franga de novo Beleza, galera? Colocando porque Foi muito engraçado Ah, abraço para Araraquara Gabriel Snevelin O que aconteceu depois? Tirado ele de perto, né, gente? Que ele tava ali incomodando Tava ali Tava ali Tava ali Chapadaço, né? Se você parar de falar Alto no microfone Não é desse Você dá um salve É verdade, esqueci ele pôr, deixa eu dar intervalo e eu ponho o vídeo de novo Beleza, galera? O vídeo tá em modo em pé, né? Então ele vai cortar um pouco, mas vai dar pra ver É, não tá bom esse jogo com o Michael não É, onze Deu branca E o pessoal, tudo vai entrando na frente aqui Em que hora tá isso na live? A galera, eu não sei Procura aí Procura aí Como é que fala? O placar que tava aí no momento Acho que tava 7x7 na partida decisiva Tava 7x7 na partida decisiva no final da live Aqui na mesa No meio da live, né? Os dois são meio parecidos, é verdade Não, olha, isso não é assim Um abraço pro Pará Henrique Tazini A gente vai ganhar uma sua besta mitológica Já cheguei regaçando o like Vamos ver como é que estamos de like Passamos de 3 mil likes Vamos passar e deixar o like, galera Vamos ver se o Michael executa essa daqui Galera, o áudio tá atrasado aí Me fala aí Tem gente falando aí O áudio ficou atrasado Então vamos voltar aqui E agora? Ficou em ordem o áudio aí, galera? Vamos ver se melhora aí Vamos ver se Volta pro normal aí Vê se voltou aí, galera Atualiza seu aplicativo Tá? Atualiza o aplicativo Aí eles vão consertando os bugs, ok? Cadê o Silvio Santos? Ainda não chegou Ih, galera Se tá atrasado o áudio ainda Vou ter que encerrar a live E abrir novamente Vamos deixar assim, hein? Do jeito que tá Palmeiras ganhou a vaga Não, não Palmeiras tomou Foi fumo Ai, 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 ai Que chance aí Pro Michael aí agora, hein? Meu Deus do céu Quase que a bola não cai É pra dar emoção Ó lá O Elias Duarte Ó lá Valeu, galera Pela fã Com síndrome da Heine Que tem essa Daí foi boa, hein? Pronto, vamos ver O Michael tá por uma Quem matou a primeira Foi o Michael O Michael O Michael disse que vai pra dentro nessa Essa daí é boa Que ele joga matando E subindo a branca, né? E o Michael ainda leva as brancas, hein? Valeu, João Edu Não tá atrasando A live tá top Muito obrigado, João Edu Então vamos concentrar aqui na Na narração É, aqui o duro Do Michael jogar pescando Que a mataria dele cai muito, né? Não fica aquele espetáculo bonito, né? Valeu, Valentim Fotos e eventos Muito obrigado Pelos elogios Tamo junto aí Passamos de nove mil pessoas Se for verdade Se for verdade Que esse João Edu É cheio de pegadinha Se for verdade Vai ter jogo muito caro aqui Pode ficar sossegado O Michael está com o patrão ou não? O Michael tá jogando Com o dinheiro dele Vamos bater quatro mil likes Lembra aí De passar e deixar o like No site, tá? Digita futebol aí E aparece aí o link Uma das melhores cotações do Brasil Quer fazer suas bets Quer fazer suas bets no futebol E o negócio tá olhando ali Porque a caçapa devolve de dentro E o Michael tá na frente aqui Mas essa não devolveu não O Michael já tá pegando o dinheiro E já chega deixando o like Três mil e seiscentos likes Falta quatrocentos likes Agora se você tiver com o seu celular Na horizontal, deitado Você já toca na tela Já aparece a opção de like Agora se você estiver acompanhando o chat Você fecha o chat rapidinho Passa daí Deixa seu like Colabora com o canal Não paga nada Não dá alergia Não tem contraindicação Só pra sacola Pro pacote E tudo mais O birubiro tá furado Será? Que o birubiro tá furado É, o Fábio fez um furo Mais ou menos Lá em Brasília Olha lá Eu não sei pra minha esposa Sei lá Olha lá Olha lá O Daniel Bittencursal Pra sacola Pra embalagem O saco de papel E pra companhia limitada O bairinho não está nesse evento Tá, gente? E Eu não sei quem matou a primeira É, os dois são igualzinhos É verdade, hein? É, ficou pela última Galera Galera, pra quem está reclamando que a imagem está ruim Vai lá Clica no meio da tela Clica no meio da tela Vai lá nas configurações Qualidade de imagem Vai lá embaixo Na avançada Põe 720 A gente está fazendo 720 Uma qualidade boa Que fina é essa? Fábio Maracajá trabalha com o que? Tem vários negócios Viu, gente? Ele faz show de artista famoso Aí Semana passada Fez show do Gustavo Lima Tem Cadeia de lojas de celulares E companhia limitada Salve Matheus Eduardo Manuel Tamo junto aí Olha, tamo falando que A parte do Pela Frank Foi na 5 horas e 15 do vídeo O Alisson Tá indo pra dentro, hein? É agressivo esse negócio E o cobrador está na torcida Firme e forte ali Mais uma do Michael Muito obrigado Esse Pix ajuda muito o canal A tirar as despesas de viagem aí Que realmente Realmente aumentaram bastante Salve BH Salve a galera todinha Quase deu Batemos 4 mil likes Eu vou agradecer já já Vocês aí Olha que categoria Pescando, hein? Galera, eu vou agradecer a vocês Dos 4 mil likes Muito obrigado Vou dar um thank you very much Aí pra vocês Valeu O like ajuda bastante o canal Ajuda a compartilhar O YouTube compartilhar A nossa live Pedro Henrique Lopes Fala que não É você mesmo que paga os hotéis Ou o contratante Depende do evento Tá, gente? Depende do evento Esse daqui Esse daqui O contratante está pagando Tem alguns que a gente vai por conta Paga tudo do bolso Tem alguns que a gente consegue Alguma coisa Ou não Essa deu um marco Empatou aqui O marco está com lucro bom aí Viu? Tem muito tempo Quem saiu lá Tem que pedir pro pessoal Dar uma licencinha Licencinha pra imprensa É, o pessoal quer saber se o Pelafrango Tá por aqui Pelafrango não está por aqui O Michael tá indo pra dentro Dessa bola Rapaz Vai pescando mesmo Esse Michael A hora que ele começa a pegar A batida É brincadeira O que que é isso, Michael Ele começa a matar O homem É um perigo, né Saiu o rango lá Não Só o cheiro Só o cheiro Só o cheiro Vai ter que ficar pra mais tarde mesmo Vixe, olha aí Todo mundo apostando por fora É aquilo que eu falei pra você Agora diz que é aí Porque a bola tá na boca do Olison O negócio já empatou, né Agora a vantagem Que o cara pega a bola na boca Tá a vantagem Era apostar no Olison, né Mas até que tá disputando o campeonato Tá Tá lá Colocaram eu pra disputar também Mas não quis não Falaram, não tô afim não Pra que não, você concorda que o Felipinho é o mais forte do Brasil na pescada? Olha, num braço só Eu acho que ele é o mais forte do Brasil Na pescada, não sei Só jogando pra saber É, que ele joga É o mais forte Jogando com o braço só Apoiando, né Pescando Não sei quem é o mais forte não O Catrina joga muito bem Cobrinha também joga muito bem Salve a galera que tá chegando aí Salve Bastante gente chegando aí Beleza E sobre essa bola aí Tá fácil pra quem joga com os dois braços Oi, dá uma encostadinha pra esquerda aí Aí menino Essa bola tá boa Essa deu o Nego Olison Empatado aqui Só que de grano o Michael tá ganhando Salve pra todos chegando aí galera O pessoal já chega deixando o like aí Vamos bater 5 mil likes nessa live hoje também As lives dos últimos dias aí Tá dando boa Tá dando bastante gente na live Ontem o jogo foi Ontem o jogo foi um nível fraco Mas foi caro hein O jogo Teve um jogo de 60 mil Ontem de 80 mil Tá aí no canal Se o Se der branco o negócio Já perde hein Já já o Pelafrango aparece Pra deixar o Michael em pânico Olha lá Cadê o Pelafrango Sem ele não tem graça O pessoal gostou do Pelafrango Valeu Versalhes Montanho Esse é o top seu canal Tamo junto Olha lá Vai que não você conhece o Taubaté Não conheço Só de ouvir Só de ouvir falar da Da grávida de Taubaté lá Olha lá O Rimen tá aí de camisa azul Pessoal Olha esse Michael é um tarado mesmo Foi pra dentro nessa bola pescando Ô Denilson Um salve aí pra você meu amigo Fernando Júnior Um salve pra minha Pra minha esposa Jussara Tá mandado E aqui lembrando Que o combinado Aqui é o partido Que o Michael leva Pra jogar pescando É sair da suicídio E matar duas É Falhou aqui na bola Aqui Um salve aí IBR Rio Grande do Sul O Demar Joaquim Valeu Muito obrigado Pelo Pix O Emerson Mendes Oliveira Também obrigado Pelo superchat aí Opa Que bola Do Nego Olha isso De tudo Quanto é lugar Do Brasil 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 Todinho Ligado No canal Do Vagnão Até Araraquara Tem gente aqui Apucarana Tá passando Tão rápido Aqui Araguaína No Tocantins Vamos ver aqui Vila do Café Na Bahia Mato Grosso BH Estou no Mirados Árabes Ibitinga Barretos Curupi Bom Jesus Do Piauí Blumenau Santa Catarina Beberibe Altamira Barretos Novamente Taubaté É pescando Não é fácil não Gente Paris Gente de Paris Portugal Baixada Santista Sorocaba Galera Estou pegando Aleatório Aqui Que é muito comentário Carapiquiba Itajaí Santa Catarina Rússia Mauá São Paulo Será que o Michael Vai pra dentro Nessa bola O Michael Estou achando Que ele vai pra dentro Nessa bola Hoje o Van Júnior Hoje o São Tem gente até do Congo Que está assistindo Nova Iguaçu Rio de Janeiro Vixe Mário O Marco está dando sorte Vamos lá Barra do Corda Codó no Maranhão Praia Grande Maracas na Bahia Curitiba no Paraná Rapaz Passa tão rápido Não está dando nem pra Sergipe Afeganistão Rapaz O mundo todinho Está ligado No canal do Vaginão Quantos comentários Meu Deus do céu Então agora o pessoal Que mandou onde está aí Passa daí agora E deixa o like Rapaz Quase que cega a bola Agora passa aí Deixa o like Pra gente chegar a 5 mil likes Galera É Aí o Marco tem as brancas Não precisou nem deixar a bola parar Vamos ler nossos picks aqui também Devagar a gente consegue ler tudo Marcio Setúbal Muito obrigado pelo picks E não paga o Vamos pagar Gil Devan Doreia Muito obrigado também pelo picks Tamo junto aí galera Gente Vou pedir aí Por favor Que não coloque Garrafa Toledo no Paraná também Imperatriz do Maranhão E eu não vi quem matou a primeira bola Se foi o Michael Ele precisa estar só por essa Para essa partida Ih rapaz Parou na cara do 15 O Michael consegue por efeito até Consegue por efeito até Pescando Firmeza do Michael O que que é isso Michael Doido chat aqui A hora que eu perguntei Onde o pessoal era Galera Falta 100 likes Vamos bater 5 mil likes Deixa eu mandar os coraçãozinhos Para vocês aí Michael de Teixeira de Freitas Puxadinha dele Vou ficar esperto aí Que É o pintinho Tá ali atrás De camisa vermelha Acabou de chegar Então é verdade Tá ali atrás do Michael Então é verdade Imagina o que aconteceu com o rei da Puxadinha O Filipinho tá jogando poucos desafios Viu galera Ele falou que tá destreinado Mas ele continua forte Viu gente Uma treinadinha Já volta com tudo Ai 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 Outra branca O Michael jogando pescando Não dá nem pra puxar Pra fazer muita graça Aí não Ih Deu crepe A mesa A mesa aqui Ela é Pra devolver bola É impressionante O pessoal tá falando Que o áudio ainda tá atrasado Será? Eu acho que não É E deu O Olisson Valeu galera Muito obrigado pela companhia de vocês Eu vou Se tiver um pouco atrasado Segura aí Que Que vai assim mesmo Ver se daqui a pouco Normaliza Valeu João Edu É O Maracajá Soltou um vídeo aí Vamos ver se ele chega pra cá Hoje Salve pra embugaçu aí Vamos ver se eu Linda bola do Olisson Tudo empatadaço Tentar arrumar esse áudio aí Sem ter que encerrar a live Rapaz Pronto Tá tudo normal Então Só tudo perguntando pela frango Não veio Não chegou ainda Deve vir pra cá sim E o Olisson Tá indo pra executar Mais uma Eu hein Tem até resenha Bateram nele Wagner Não deram só um Chega pra lá Vai pra lá Vai Teixeira e frente Teixeira e frente Bahia mesmo Bahia Foi bom desculpar Depois tem uma foto Alô João de Ceilândia E o João de Ceilândia De Sítio Federal Tamo junto aí Ah galera Placar Bobei aqui 17 a 16 Por negócio É isso Pronto Pronto Já arrumei Aqui galera Pode jogar pescando É melhor taco De ponta grossa Ou fina Rapaz Se jogar pescando Eu acho que Seria bom Taco mais pesado Que ele tem Um balanço Diferente Uma ponta grossa Eu não sei Se faz diferença Não Eu nunca Joguei pescando Então eu não sei Tá Acho que tá Qual o melhor taco Wagner Olha Entra Digita taco Aí nos comentários Que o melhor taco Gente Explicando direitinho Pra vocês O melhor taco É aquele que você Pega ele E mata as bolas Esse é o melhor taco Pode ser de qualquer jeito Tem taco caros Que são muito bons Mas se você não se adaptar A ele Não adianta nada É óbvio Que quanto mais caro Mais qualidade Vai ter o taco Mas não quer dizer Nada Se você não matar as bolas Vaginão As camisetas Vai que não O Baianinho Falou que o Zezinho De De Goiânia Era imbatível Você já viu ele jogar Nunca vi ele jogar Imbatível ele não era Porque o Baianinho Porque o Baianinho Falou que ganhou A dele lá Era quase imbatível Até ninguém Imbatível Olha lá Matheus Sandra Pescando Geralmente o taco Mais leve Pois quando Decorre o erro Do jogo O braço cansa Como taco pesado Tem lógica Tem lógica A live hoje Vai madrugar Se tiver Jogo Sim Iago da Silva Bezerra Muito obrigado Também pelo Pix Tamo junto Aí galera No Pix Dá pra você Mandar mensagem Também Tá gente Então Aproveita aí Enquanto estão Dando a saída Clica no meio Da tela Se tiver Com o telefone Deitado Vai aparecer O joinha Pra você Passa daí Deixa o like Mas não tem previsão Quando vem Pra Tenente Ananias Olha Agora vai demorar Tivemos em Tenente Ananias No outro Final de semana Na outra Segunda-feira Na verdade Na última Segunda-feira Teve um lindo Desafio do Baianinho E do Emerson Galera Só pra avisar Vocês aí Entre o bezerro E a galinha A galinha Comeu o bezerro Comeu o bode Comeu galinha Valeu Henrique Maia Valeu Tamo junto Ah então Vou ficar por aqui Por enquanto O Michael Leva o suicídio Tá gente Vagner o que significa Jogar pescando Jogar pescando Jogar com um braço só Sem apoio Sem apoiar na mesa Tá gente Lucimar Ribeiro Ajuda na ceva Valeu Obrigado pelo Pix A Milton Carlos Também mandou um Pix Pra gente Valeu Tá perdendo agora O cobrador É o cobrador Tava indo pro fora Mas parou de apostar Por fora Tava apostando por fora E eles ganharam Olha lá Tem um galeguinho De picos também Que é muito forte Pescando também Saudade de acompanhar O canal da vovó Mafalda Valeu Victor Vance Tamo junto aí Tamo Com bastante live Essa semana Semanas que passaram aí E quando pra Carapicuiba Não faço ideia E o Piauí Tem o Piauí Pescando contra O Baianinho E o Lobisóvio Também joga bem Pescando também Vai tá aqui Tá galera O Odisson E o Marcos São irmãos São bem parecidos Tem o Tico De Sergipe Também Que é muito forte Jogando Pescando E o pessoal Que quiser colaborar Com o Pix Só digitar Pix Nos comentários aí Beleza? Já aparece aí O Pix Do Vagnão O Pix É o mesmo número Que você pode Comprar seus tacos E acessórios Comprar as camisetas Os acessórios De sinuca Soltou A mataria O Nego O Olho Sozinho Eu tornei de Barreto Você vai Vagnão? Olha Provavelmente não Tá gente Vou precisar Descansar um pouco Eu tô Quase um mês Fora de casa Live direto Né Graças a Deus Né Mas como a tua primeira Pescando aí Mas ficou apertado Aí agora Você não se deve Boa noite Vagnão Cheguei pra Perturbar Live Né Senão você cria Um monte De conta Um monte De conta De e-mail E Pra ganhar O bônus Alô Michel Mais Michel Aqui Diogo Matheus Alô Matheus Matheus É Tem salvação Se tiver combinado Sim Não O Olho Só não é Assim E Essa bola Cai lá Não sei se o O Olson Vai jogar Ela pra matar Lá Preferiu Se garantir Na defesa Porque o Maico Pescando Já dá uma defesa Boa Pode Pode complicar A vida dele Deu de calcanhar Deu de calcanhar Essa Deu de calcanhar Eu vou colocar Aqui O que que é Isso Sobrou a bola 5 Para o Maico Vamos ver se ele Mata pescando É galera O áudio Está bem Atrasado Mesmo Galera Eu vou Vai cair um pouquinho Vai cair Rapidinho Eu volto Para ver se eu acerto Esse áudio Beleza Virou uma febre Graças a Deus É galera Vamos ver se a gente Acerte esse áudio Finalmente Vamos ver se a gente Acerte esse áudio Finalmente Aline Ribeiro Barreto Muito obrigado Batemos 6 mil likes Muito obrigado Pelos likes O Maico Só precisa de mais uma Aqui Para ganhar Essa partida É só perguntando o valor das camisetas Onde eu posso ver Digita taco aí nos comentários Que o Night Boat vai colocar o link Olha que bola do Bola linda do Nego Olson Vixe Vixe Essa pegou no pescoço Da bola Pronto galera Pronto galera Dá uma caidinha Vamos ver se volta aí Vamos ver se acerta Esse Vamos ver se acerta Esse som aí galera Quem matou a primeira Aqui foi o Nego Olson O Maico precisa matar as duas Agora a mesma coisa Deu um aperto aí no Maico É parece que não aceitou Parece que não acertou o áudio mesmo Qual o próximo trezeiro que o Maninho vai estar Você sabe vai não Não sei Eu acho que o áudio continua atrasado Galera então eu vou fazer o seguinte Eu vou reiniciar essa live aqui Mas ficam Fiquem na live tá gente Fiquem Não saiam daí Que eu vou recuperar Ela vai demorar um minuto mais ou menos Mas eu volto com a mesma live Beleza Pra ver se arruma esse lance do som aí É aqui deu um Maico Vamos lá galera Deu a saída um Maico aqui De Teixeira de Freitas E sobrou a bola na boca Sobrou Deixou daquele jeito Pro Nego Alisson Executar a parada aí Agora resolveu Finalmente Ficou daquele jeito Pra executar aqui A bola não caiu ali Pronto Agora o áudio tá top Valeu galera Perdemos poucos E não deu conta o Alisson aqui De executar a parada Não Negócio Não é assim Assim Você dá muito mole Pro Maico Conta o seu placar aí 21 a 23 21 a 23 Certinho Eu marquei essa de 1 aqui Tá gente Galera tá certo É 21 a 23 Anotei Tá gente Tá batendo Tá batendo certinho Com a Com a do Mazitec Aqui também É mais uma Nego Alisson Ainda temos 8300 pessoas aqui Ainda junto com a gente Ixi Anotei errado aqui 24 a 21 Anotei errado aqui E Tá na tacada Ainda pra fazer Mais uma Não Olha Isso não é assim O Maico Nem quis começar Pelo 7 Ele falou Vou me garantir Aqui no 14 Preparar até melhor O 7 É Executou 24 a 22 Um salve Pra galera Do povoado Redenção Tamo junto aí Josué Fernandes Também Tamo junto aí Explica o jogo Vaguirão Ó O jogo aqui Galera O Maico Joga pescando Que é Um braço só No ar Sem encostar na mesa Mata Mata duas E tem a saída E suicídio Deu azar O nego Olho só Aí Falava que não E seu parmeira Meu parmeira Se ferrou Se ferrou Quem é o cobrador Que de vermelho Jogador Também Joga Oi Oi O Olho só na frente Mas o Maico Tá na frente Salve Daniel Santana De volta aí Nossa O primeiro Primeira derrota É verdade Ainda não deram Um pênalti Pro Palmeiras Lá Que né Foi um pênalti Meio esquisito Ainda hein Mas faz parte Vai com o Vale E tudo E ó Lampions Bet Dando cincão Aí até domingo Somente Tá gente Cincão de bônus Pra quem fizer o cadastro Ali no site Da Lampions Bet Digita futebol Aí Entra no site Lá Entra no contato Com o suporte Código Vagpix O que que é Isso Não pode dar branca Mais uma Do Nego Olson Olha lá Vai que não É o Michael De Teixeira Efeito Do metaverso Né É Mais ou menos É o Michael É o Michael Jogar pescando É ruim Foi pra dentro Nessa bola E pegou mal Ela sai A bola já sai Com efeito Já né Que moleza Que falha Que falha que deu Acaba com as partidas Acaba com quantas partidas É combinado por lapada Para a hora que quiser É tá gente Não tem Não tá por aqui Hoje não O Pangeia Tá em todas Live Mas hoje Ele não apareceu Ainda Deve tá trabalhando É O patrão Abriu Live Tá lá Jogando seu brinquinho Salve Silvano Vai tá jogando o que? Torneio? Brinquinho? Não Bora Quem? Tudo certinho O áudio aí Agora galera Falou Esse Marco Ele podia ter armado Esse jogo Só com um braço só Não pescando Ficaria com um braço só Ele mataria melhor As poucas Will Gamer O Marco Leva o suicídio Também Tá Will Gamer Então é por isso Que É por isso Que não contou Eu não coloquei Eu não coloquei Na tela Porque ia ficar Muita coisa Mas o Marco Ainda leva Saída e suicídio Tá bom? Foi falha minha O que muda Pescando Por uma mão só Porque Uma mão só Você pode apoiar O taco Você pode apoiar O taco Na tabela Pescando Sem apoiar O taco Na tabela Fala Fala O barbeiro 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 Peraí Olha Olha lá Os dois Aqui Foi o João Neto Agradeceu O cabeleireiro Veio o Gilvan Aqui pra zoar Vocês nem viram a bola Aqui Aqui o Viu gente Laranja azeda Em Bitinga Vira e mexe Bruno Verano O jogo Para de molecais Aqui nós estamos Pra se divertir Também Esse salão Do João Neto Acabou de falir Só foi boa Essa daí O Gilvan Acabou com o João Neto O que é isso Mais uma Aqui Bom Vamos prestar atenção No jogo Você está muito distraído O Magrinho Não está narrando o jogo Mas estamos Na zoeira Aqui Lascada É Aqui nós Temos a zoeira Aqui a gente Tem que se divertir Né Ô Gilvan Você acabou de falir O salão do cara Salão desse cara Não tem existência O salão desse cara Você é doido João Neto Vim em rede nacional Falar que isso aí É cabeleireiro Mas o cabeleireiro Estava fechado O dia que ele foi lá Por isso É só pode Porque não tem condição Lá Ai caramba Um abraço Para a distribuidora Torres Mandando um salve Para a gente É mil na lapada Mesmo gente Olha Agora acho que está Uns quinhentos Aqui já chegou a ser Até dois mil Na lapada Aqui Muitas apostas Por fora Acho que está quinhentos De cada na lapada Tá gente Mas é que tem Muita aposta Por fora Então a gente colocou Uns mil mais ou menos Salve Bruno Freitas Você vai falar inglês Ingrês A gente fala inglês Já o pessoal já entende Olha aí Cala a boca Vagueirão Precisa arrumar um cala a boca Vagueirão Para não colocar aí Vagueirão Começar a falar Muita besteira Eu mesmo Vou me censurar Olha lá Joga direitinho O negócio Vamos ver Se eu não seco ele É mais uma trancada O Nego Olhos A gente está passando O carro para cima Do Michael Estamos juntos Alex da Inglaterra É o Alex Mora em Birmingham Na Inglaterra Eu morei lá perto Morei três meses lá perto Deu uma aperfeiçoada No inglês lá Quando eu cheguei lá Eu não falava nada Aí quando eu voltei de lá Eu falava nada E mais um pouquinho O Michael está ganhando Ou está perdendo Eu acho que no dinheiro Ele está ganhando Ele está perdendo Nas partidas Que o placar está aí Mas no dinheiro Eu acho que ele está ganhando Foi aprender com o Sul Foi Fui lá E aprendi um pouquinho E o Watson Completou 30 Só não pode Descansar na tacada Do Michael Do Michael O Michael Poder sempre ficar quieto Tem lógico Aqui quem manda É o Gilvan Ele que Aqui em Paracatu Quem manda Aprender Manda soltar É tudo Gilvan Não Deve você falar de chutar Meu tripé Aí É o Gilvan Não foi eu não Foi eu não Foi eu no teatro Bateu para ouvir Para que não você conheceu o Sulman Conheci Eu assisti Uma apresentação dele de perto Ele e o Jimmy White Realmente é bonito de ver Como no teatro Lá lotadas Todos os ingressos vendidos E o homem dá show mesmo Não Olha Isso não é assim O que é que eu vou dizer Lá em casa Pelo amor dos meus filhinhos Esse daí é o chefe da quadrilha Esse é o chefe da quadrilha Você viu Chegou o líder aqui Do prefeito É esse que manda É esse que manda É esse que manda É o seleador Três mandados O cara O que foi Renato Ferruja Eu falei besteira aí Fala aí Eu xinguei alguma coisa Desculpe aí Desculpe por tudo aí 26 a 30 Ainda tá aí Então vamos Pronto Fala aí palavrão aí Gente Fala aí Que eu não me lembro Às vezes sai algum Sem querer Vamos ver quantas pessoas Temos na live aqui ainda Quase nove mil Canal 250 cilindrado Boa noite Aí Bem-vindo a live Lê o pixel Daqui a pouco eu leio Deixa eu ver Vou conferir Com a do Mazitec É galera É 25 mesmo Vocês que estão me enganando Aqui 25 a 30 Tá certo Várzea nova na Bahia Um salve aí Arthur Soares Joga um bolinho aí Contra eles Não dá não Galera Até nem Quem foi mais forte Sullivan ou Steve Davis Olha Rapaz Eu acho que O Sullivan Foi mais gênio Que o Steve Davis O Steve Davis também Oi Vai quebrar o taco Rapaz Você é doido? Você irritou E deu uma paulada aí Que bola Que é essa Do Michael Vai te catar Michael Pronto galera O Michael Matou a primeira Mas aí Olha lá O João Neto Zoando aí Com a Amuleta aqui E essa daqui Acho que o Michael Deve ter ido pro Vinagre Hein Foi mais uma do negócio 31 Falaram que ele vem Amanhã né Michael pede 5 mil Não É mais ou menos Eu coloquei mil na lapada Gente Porque tem muita parada Que o Michael Tá indo por fora É muita parada Que o Michael Tá indo por fora É 500 por dentro Cada um E ainda tem mais As apostas por fora O cobrador apostando Por fora O Michael apostando Por fora Então é mais ou menos Isso né Mais ou menos O Michael Pede 5 mil mesmo Ih rapaz A mesa aqui Judia do cara É o João Neto Tá dando uma Limendigo Aqui na live Aqui E o negócio É bem parecido Com o Michael Deixa eu ver Quem falou aqui O que vale É a casada É tem gente Que falou Que o que vale É a casada É que tava 200 Mas a mesa Tava forrada Então eu coloquei Uma média De mil Tá gente É mais uma Do Neville Rodson Ele Passou Uma Fecha Tessa Agora Rodson Descubador Marco Da Deep Web Vagnano É Uma Do Michael Finalmente Depois De um Long Inverno Quer dizer 32 A 27 É um Carvalho De uma Patassoi Giseu Santos Você é de onde Vagnano Sou de Araraquara São Paulo O canal chama Vagnano Araraquara Porque eu sou Realmente Araraquara Interior De São Paulo Cinco de frente Cinco de frente Ficou Vagnano Mais uma Do Michael Agora sim 28 Do Michael Que isso Kiko Azevedo Cada sonho Esquisito Rapaz Não Não Wallison Não Wallison Assim É Alisson Não é Wallison Agora Agora já foi A live toda Tá assim Agora já foi Que telefone Bem dado Essa aí Do Michael Deu linha Certinha No telefone Já é difícil Matar no telefone Com o braço Só pescando É O pessoal Já colabora Com o like Mesmo Já batemos 7.400 Não foi só 7.000 Sobrou 7.300 Likes Rapaz Olha o taco No ar Gente Olha lá É um cavalo Esse Michael Lembrando que o Michael Ainda leva Saída e suicídio Ele pode dar branca Ainda Tá gente Alguns dos Tocfortes Dão aula Olha De mesão O Jota E o Laércio Eles dão aula Em São Paulo Só digitar IJ Ou Lala Aí nos comentários Vai direto Pro Pro telefone Deles Então se quiser Aula O lado de São Paulo O Noel Também dá aula Agora de mesinha Eu não Lembro de jogador De mesinha Que dê aula Não O Xander de revelação Ali atrás Olha lá O Xander de pilares Tá por aí Ixi Maria O que quer dizer Wagner O vídeo do Pelafranco Passou de 150k No meu Tik Tok É verdade Aquele lá Foi muito engraçado O Galinha O Galinha O Galinha O Galinha Não te chamou Na verdade Galinha O Chantan Vai Que não te chamou Você e Lala Quem ganha O jogo da gente Sempre foi muito disputado Ultimamente Ele tá mais forte Que eu Que eu parei De jogar O que é isso Ronaldo Simões Cada pergunta Tem rapaz Não forçou Aqui Para a bola Não voltar Ele tentou segurar Que já devolveu Várias bolas Nessa caçapa É mais uma Quase colada Do Michael O cara toma O que entra Tem que sair Senão como é que vai É ou não é Tá certo Tem que xixi Fazer xixi Tá certo Não tem briga Não Tá zoeira Aqui O Pelafrango Não está por aqui Tá gente Olha o que você achou Da vitória do Cobrinha Em cima do Michael Eu achei que foi Uma das viradas Mais espetaculares De todos os tempos O tanto de O tanto que o Cobrinha Estava atrás De dar aquela virada Ali E do jeito que foi O Michael matou A bola do dinheiro Deu branca E o Cobrinha Foi lá e virou Foi impressionante João Edu Wagner Deu fome Estou fazendo Três pães com queijo Presunto Na torradeira É bom né Rapaz Esse como É um cavalo Mesmo esse Michael Será que ele mata Essa Que que é isso Vai te cantar Rapaz Ih rapaz O Michael bateu Cinco a fio Hein Fábio tá aí Wagner O Fábio não chegou ainda Que bola que é Essa do Michael Até ó A cara do Nego Watson Ali Dá pra perceber Ali Pela cara Do Watson Acho que não passa Olhando daqui Não dá pra ter ideia Só olhando de lá Vai ter que jogar Na verde O Michael Só precisa de mais uma Só matar Essa vermelha Vai passar Lá na frente No jogo O Michael é brasileiro Não desiste nunca Gordão da Dega Olha lá Tabuão Diadema Cadê Ô Kissu Matheus E Marcão E Marco Vou falar pro Kissu Aqui já Ô Kissu Ô Kissu Ô Kissu Ô Kissu Deus te mata Gordão da Dega Tá mandando um abraço Pra você Gordão? Gordão da Dega E Gordão da Dega? Fábio Fala meu patrão Um abraço pra vocês aí Que tá assistindo nós aí Fica com Deus aí Tamo junto aí E o Michael E o Michael tá indo pra Trancar mais uma O Michael bateu nove a fio Foi isso? Sete né Tava cinco atrás Passou duas na frente Bateu sete direto Esse Michael é um energúmeno É um mentecapto Homem mata mesmo Vai com braço só E companhia limitada O desinteressado Vai que não O evento em Paracatu É só hoje Fiquei sabendo do evento Só agora Não O evento é hoje Sexta, sábado e domingo Olha O homem começou a matar Com braço só Pescando também É um fenômeno Esse Michael De Teixeira e Freitas Sequei o fenômeno Vai que não Já jogou carambola Por incrível que pareça Já joguei sim 32 a 26 É verdade Bateu oito seguidas É verdade Não Tava É O pessoal quer saber Do Pela Frango E do Fábio Silvio Santos Quem quer dinheiro É O Pela Frango Ainda não chegou E nem o Fábio Nem o Vitor também O Pintinho Tá por aí Não Michael Não é assim O Pintinho A primeira força Ainda não Ainda leva a partida Dos primeiras forças Vixe o Michael vai começar Pela amarela Achei que ele ia começar Pela vermelha João Paulo Vai que não O canal chega a um milhão De inscritos esse ano Não chega Pelo Pelo Número de inscritos Que tá ganhando por mês Não deve chegar a um milhão Se bobear Não chega nem a 800 mil Mas se o pessoal Começar a se inscrever Trazendo conteúdo Voltando Aos eventos Aqui A gente tá tendo mais Conteúdo Pra vocês E explicando O pessoal Que tá na live Que muita gente Muita gente ainda Reclama Quando a gente Tá em live Quando a gente Tá em live Não Quando a gente Faz vídeo repostado É porque a gente Faz live Durante muito tempo E E Às vezes Tem vários jogos Bons Dentro de uma live Então Aí Quando eu chego em casa Eu vou Editando E repostando Os jogos Tem muita gente Que não assiste Os jogos Não assiste Ver uma live De nove Dez horas Acaba não assistindo Todinha Mais uma Do Michael Nove A fio O Michael Bateu Você vem no evento No bairro do Jacu Em Teixeira De Freitas Não tô sabendo Não tô contratado Pra ir aí não Pra tirar do bolso Pra ir aí É difícil E galera Lembrando que Esse bônus Do O bônus Do Da Lampions Bet Só digita Futebol aí É válido Só até domingo Agora dia 3 De abril Tá gente Após isso daí Tá cancelado Esse bônus Então faça Quem não fez Faça seu cadastro O Kiko Azevedo Tá vivendo Só de Lampions Bet Ultimamente Tá Tá só Acertando os placar Na mosca O 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 As viagens estão todas sendo longas, estão vindo tudo de avião. Ó, quem não conseguiu ganhar o bônus da Lampions Bet, entra em contato com o suporte. É ver se você digitou VagPix lá, entra em contato com o suporte. Sérgio Issao Fukushima, muito obrigado. Anderson Silveira, manda um salve para o Junior Boy do Ilha de Veracruz em Fortaleza, está mandado. Estamos chegando, aí passamos de 8 mil likes, galera, muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelos pics, galera, vocês são demais. Vou mandar uns coraçãozinhos aqui. Aê, valeu galera, muito obrigado pelos likes, aí estamos juntos. Pelos likes e pelos pics, né? E pela audiência de vocês aí, pela companhia de vocês, para a gente estar sempre interagindo todo dia. Imagina, qual marca de taco ash você usava? O meu taco ash que eu uso, ele é sem marca, tá gente? Só de ser madeira ash já é uma grande vantagem, viu? E se você digitar taco, aí tem vários modelos de ash que você pode comprar aí também. É bem facinho matar essa bola com as duas mãos, já com... imagina com uma pescando. Pronto, coloquei. Mata duas, saída e suicídio. Pronto. Será que essa bola cai ali? Será que o Marcos está pensando em jogar por tabela ali? A bola está passada ali. Eu acho que as duas mãos ele mata essa bola na graxa. Agora com o braço só pescando não é fácil não. E caiu mesmo, hein? Na graxa. Pura graxa. Quais taxifórdia vão estar aqui no torneio de Paracatu? Olha, o Michael, o Filipinho, lobisomem da meia-noite, Brinquinho já está aqui, Vitor, vai estar o Silvio Santos da Sinuca, o Fábio de Maracajá, deixa eu ver aqui de forte, quem mais estava aqui, o Gugu sem medo estava... O Coelho de Obaixo vai estar por aqui. Está tudo resolvido esse lance do Fábio aí, dos áudios que saíram aí. É, diz que o voador tem dois Michael jogando. Exatamente. Não está aqui. Essa daqui, se não cai a branca ia matar. Não é a primeira força? Não é a primeiríssima força. No Mesão é a primeiríssima força. Pela Frango, todo evento ele está? Não está todo evento, mas ele está em bastante evento. O Jonas Freimberg aqui está chapado. O que é que você andou tomando? Ele tomou... O que é isso? Está tomando metanol aí. Vagnão, qual o seu pix? Só digitar pix aí nos comentários, tá, gente? Vai aparecer o pix do Vagnão. E é telefone, tá, gente? E é esse mesmo número que está na tela, viu? É o dourado. Você está em qual? É. Tem piscina, tem tudo. É. Aí aqui também é bom, viu? Ah, vocês são muito curiosos. Do áudio e do Fábio já foi tudo resolvido. Ele soltou alguns áudios nos grupos aí. O Vagnão não vai patrocinar mais a sinuquinha. Ele vai com o PSC. Rapaz, que bola que é essa do Michael? Soltou a bola com graxa e tudo. Vagnão, quando você jogava, você vivia da sinuca? O Matheus Lima está perguntando. Não, nunca vivi de sinuca, galera. Quando eu jogava, né, eu cheguei a jogar em alto nível no mesão, mas se fosse para pagar as contas mesmo, eu tinha que parar de jogar sinuca, porque aí era... O meu pai me ajudava a pagar as contas e tudo mais, e também eu trabalhava com o meu pai e ele liberava eu do serviço para eu poder jogar os torneios. E eu treinava muito, mas não dá para viver de sinuca, não. Infelizmente. Bela trancada agora do nego óleo, sem só se devolver de dentro, né? Um salve aí o Alisson também para a Filadélfia. O jogo aqui teve duração, hein? Parecia que ia ser um... O que você acha do Dudu do Monteiro, Vagnão? Eu acho um grande talento, né? Grande talento do sinucão. Sinuquinha parece que ele é forte também. O Grayson mandou aqui um real só para eu calar a boca. Tem que mandar mais, tem que mandar mais. Mandar um sem para eu calar a boca. Ninguém foi no velório do Pela Saco. Quem que deu aí? O Alisson. A gente olha aqui contra a Lúcia e tá ótimo. O Dudu ou o Chacal, quem é melhor? Eu não sei, nunca vi os dois jogando. Jogando um contra o outro, né? O cara que me tirou... Então quer dizer que você é vice-campeão, então? O cara que me tirou está na final. Então, se ele for campeão, você é vice. É. Você pede a estia para ele. Um abraço para a Bet500. É isso aí. É. Ele deu um pau na bola, a bola girou 50 vezes e morreu na buscaída. É assim mesmo. Acontece nas melhores famílias. Vai que não, se ainda não mandou um receba para o Michael hoje. Vamos ver aqui. Ah, então vamos lá. Receba, Michael. É. É o Michael, louva de pedreiro. O que que é isso, rapaz? É um Michael taco de pedreiro. Boa. É, hoje você fez a limpa, né, cobrador? Você não erra um tiro, hein? Eu tô ganhando um deriva bom ali. Aí o Michael tomei sete tiros no cordão. Aí eu ganhei quatro mil soltando. O que é isso, Michael? Um salve para o Alexandre Júnior aí, que tá fazendo aniversário em Maringá, no Paraná. Não, man, como uma toma bem mais difícil. Se não, não parava, não. Foi o primeiro Samsung que eu tive, o S7 Edge. Primeiro que eu tive. Bom demais, viu? Funciona até hoje. Esse aqui tá tudo estourado, tá tudo, viu? Deu outro que tá zeradinho, só que quebrou o chip. É só você mandar tirar a tela daquele, põe aí. Leva no carro da troca, porque é bacaninha, porque é zerado, sabia? É, verdade. E troca essa pasta inteirinha e põe. Verdade. A gente cobrou uns R$200, 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 R$200. R$200, 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 R$200. Porque o celular, quando ele é da linha top, né? Então ele dura mais tempo. O outro que eu tenho é o S7, todinho preto. O Michael vive de sinuca? Totalmente, galera. Vive, não, ele restura. Ih! Nossa, onde parou a bola branca? O Michael... Hein? Deu de calcanhar na bola, olha lá. Valeu, galera. Tamo junto aí. Sete, ó. Caindo pra sete mil e seiscentos pessoas, hein? É, se esse jogo fosse por sério, eu garanto pra você que não tava aí. Ih! O Michael não leva a cega, não, rapaz. Só o suicídio, pô. É, o Michael e o irmão dele tão jogando lá. Esse Michael é agressivo demais, né? Diz que o voador quer saber o que eu acho da queda do dólar. E podia cair na minha conta, né? Qual o jogo mais caro que você já viu? Olha, foi, acho que é o do Camp Nou, agora de duzentos mil e cem mil cada um. Ele é irmão do Michael, não. É brincadeira, tá? É que ele só lembra mesmo, são parecidos, né? O que gosta de dizer é esse, é esse. É só um porra, mas tem um supermercado. Pronto, galera. Tem firmeza, tem firmeza, meu irmão, né? Pescando. O Michael pegou o Fluminense, mas não jogou com a mão. É bem só o Fluminense. E aí, eu olhei assim e falei, eu escutei a voz do Amarelinho. Será que é? Beleza. Aí, chegou o Pato Rouco aqui, o Lula chegou aqui. Fala aí, vote no Lula. Michael. Não vejo isso, pois o Rui Chapéu depois de velho ficou melhor. Não, cara, que quando você tá no alto nível, quando tem muito jogador de alto nível, a idade sempre vai fazer a diferença, não tem jeito. Uma hora ou outra. Não é igual o futebol, que quando o cara tá chegando nos 35, 40, já começa a cair. Mas na Sinuca, tem uma hora que a vista começa a falhar, o preparo físico já não é mais o mesmo, você já não aguenta mais ficar tanto tempo jogando em alto nível. Passou uma discoteca aí? Esse patrocinou que é engatadinho também, é? Ele falou que é. Ele falou que é. Viu o vídeo do Felipinho? Não vi não, galera. Você não é que matou a primeira vez, ou não? Oi? Matizando que a faixa? Não entendi. Não tem a bola mesmo, não tem o jogo mesmo, porque o outro matou a primeira. Sobrou fina essa daí. Cobrador versus Fabio dá jogo bom, Vagnão? Dá jogo bom, saiu um puta no jogaço lá, de 64 mil. Qual foi a partida? A saída, né? É, eu joguei com o Fabio, ele me deu a saída, a branca era livre. Eu ganhei 20 mil, o povo ganhou uns 40 por fora, mais, né? A última série foi de 60 e poucos mil. 64, tinha 30 e 12 mil. Beleza, gente? É que o combador começou a ficar velho, cara, agora tá com medo agora das coisas. O cabelo começou a cair, aí ficou foda. Apareceu o povo aí metendo bala, aí o combador ficou com medo agora. Você não vai virar um peixeiro do tamanho da faca do jaspo. É, ontem eu tava de peixeiro. É, gente, eu brinco assim tudo, mas eu jogo com o meu dinheiro. Aí eu jogo de 10 mil, de 20 mil, eu joguei até mais caro. Mas com o dinheiro da gente é uma coisa. E os caras jogam aí, mas jogam com o dinheiro dos outros, ainda brincando, é complicado, né? Entendeu? Não é fácil, não. Beleza, pessoal? Uma boa noite pra todo mundo que tá na live aí do Vognão. E do nosso amigo Mazitec. É, precisa cortar a Heineken do João Neto, já que ele já tá chapado. Vou pegar ele daqui a pouco, o João Neto, vou dar uma pisa nele pra tirar o efeito da Heineken dele. Deixa ele. Olha o cara, sala na marra. Que fina é essa, Michael? Tem comida de graça, vocês estão no hotel? Comida de graça, não tem lugar nenhum. Ai, 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 ai. Ah, eu acho que passou, hein? O Catrini está no salão, o Catrini já falou que vinha aqui, mas não chegou não, viu? Ih! Eu e o cobrador tava achando que essa bola tava morta aqui, mas não é bem assim, não, viu? Foi, errou. Foi, pegou dois biques, colou. Paga, não quantos graus tão fazendo aí? Olha, galera, tava bem quente hoje à tarde aqui, agora tá mais fresquinho, viu? Aqui foi o Olson que ganhou, né? 41, 38, esse jogo promete ainda ir longe, hein? Acho que eu vou ver um ranguinho ali pra ver se... Jackson, creque. Vai que não, você é muito arrogante. Fala, ah, muito obrigado, hein? Rui Chapéu ou Miguelzinho? Olha, de fama Rui Chapéu, né? De jogo, Miguelzinho. Já teve roubo de jogo de sinuca, olha, teve vários assaltos, né? Esse alho sai de onde? O alho sai de Goiânia? Goiânia. O alho sai de Goiânia, viu? Também é baiano, tá, hein? Acho que talvez o Mike seja irmão dele. É, deve ser. Deve ser parente, deve ser o irmão do Mike. Não, Alisson, não é assim. Olha o canal do Bobói, tá mandando mensagem aí, vamos ver aí. O que tem de rango aí, vai querer? Arroi, feijão, macarrão aí. O que é que é isso, Mike? Facilidade, hein? Nesse jogaço de sinuca aqui, hein? Michael, primeira vez que eu vejo o Michael jogando pescando, hein? Pescando é um braço só sem apoio. Gilvan! Deu mais um Michael colado aqui. O que é que é isso, Lucas Ramek? Não. Isso não dá pra falar. Agora sim, chegou o cavalo mesmo. Agora esse é o verdadeiro cavalo mesmo. Pedrinho, cavalo de Barreto. Chegou aqui pra atender todo mundo. De verde. Ah, aquele chapéuzinho ali é um cavalo. É, aqui é um Michael com camisa contra um Michael sem camisa. Esse monte de homem atrás da mesa é velório. É um joguinho do futebol ali. Mais uma do Michael. É, jogou a toalha. O Olison não teve jeito não. Marcar mais uma aqui. Finalizado o jogo ali. Que é isso, Michael? Venceu o rapaz ali. O partido era grande, mas jogar pescando é fácil não. Valeu, galera. Abraço aí. Tamo junto. Fábio Maracajá é nóis. Valeu? Tava esperando você aí. Vamos ouvir o Michael. Vamos ouvir o Michael.